Lá na campanha Quando tem festa campeira Junta gente de montoeira Até parece formigueiro De todo lado vem com o padre Vem com o madre Vem o delegado e o padre Vem o peão e o fazendeiro Levanta a poeira pela redondeza inteira E aquela gente festeira Vem pisoteando os carreiros A pionada preparando a churrascada E as prendas trazem salada Bolo, cuco e pão caseiro Que coisa linda que é uma festa na campanha Com gaita, churrasco e canha Trova, prosa e cantoria Prendas bonitas, muita farra e brincadeira E essa gente hospitaleira Cultivando a alegria Que coisa linda que é uma festa na campanha Com gaita, churrasco e canha Trova, prosa e cantoria Prendas bonitas, muita farra e brincadeira E essa gente hospitaleira Cultivando a alegria De manhãzita tem o culto lá na igreja E o povo todo festeja o dia santo do lugar Depois da boia tem carpeta, rifa e bingo E pra completar o domingo, domingueira pra dançar É nessa hora que os mais novos bem ligeiros No compasso do gaiteiro Querem mesmo enamorar E a velha arada barrotada de bolacha Chega até perder as faixas De tanto se chacoalhar Que coisa linda que é uma festa na campanha Com gaita, churrasco e canha Trova, prosa e cantoria Prendas bonitas, muita farra e brincadeira E essa gente hospitaleira Cultivando a alegria Que coisa linda que é uma festa na campanha Com gaita, churrasco e canha Trova, prosa e cantoria Prendas bonitas, muita farra e brincadeira E essa gente hospitaleira Cultivando a alegria A tarde inteira corre trouxa Essa festança E essa gente não se cansa Lembrando tempos de outrora E quando o sol lá na coxilha Vai baixando o matinê Vai se acabando Que é tempo de ir embora Pra tirar leite e tratar a bicharada Que a lida não tem parada Pra quem vive lá pra fora Estrada fora Vão plantando suas façanhas Nessas festas de campanha A tristeza não vigora Que coisa linda que é uma festa na campanha Com gaita, churrasco e canha Trova, prosa e cantoria Prendas bonitas, muita farra e brincadeira E essa gente hospitaleira Cultivando a alegria Que coisa linda que é uma festa na campanha Com gaita, churrasco e canha Trova, prosa e cantoria Prendas bonitas, muita farra e brincadeira E essa gente hospitaleira Cultivando a alegria Legenda Adriana Zanotto